O tempo não para, eles tentam empate até o último instante, vai empatar a tensão, pênalti Opa! 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 E aí? E aí? E aí? Que isso, cara? Fala do juiz aí, fala do apito amigo aí, fala, fala do apito amigo Sobe a placa dos acréscimos, só mais um minutinho Opa! Para fazer, para desempatar, gol! Dois meses real E aí? Tem gente que se espere! E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau.